a esta apresentação sobre como melhorar a visibilidade e o impacto de um artigo globalmente. O objetivo desta apresentação é de mostrar as principais ferramentas que estão disponíveis no mundo. Este é um trabalho em desenvolvimento, cujo objetivo é detalhar, classificar e caracterizar os serviços de artigo disponíveis no mundo. Para a visibilidade, a filosofia orientadora deve ser interoperabilidade e serviços abertos a fim de que não exista nenhuma barreira. É a interoperabilidade que permita fazer links e agrupar informações, criando saídas novas e valiosas. Estes são os temas que vou abordar hoje. Visibilidade, os currículos e perfis dos pesquisadores e os sistemas relacionados com citações. O que realmente é a visibilidade? A gente quer ser visto. Mas, mais do que isso, a gente também quer ser valorizada. Assim como em um casamento, ser visível não dá. Só ser visível. Assim, a visibilidade é composta de ser visível e de ser apreciado e valorizado. Em primeiro lugar, ser visto. Aqui temos o exemplo de cielo e onde está visto. Os usuários llegam a cielo através destes serviços de indexação. Gostaria de destacar os novos serviços chamados Discovery Services, que são grandes índices acadêmicos construídos por seus fornecedores correspondentes. Eles representam um ponto único de acesso para o usuário de uma biblioteca acadêmica. Igualmente importantes são os novos Reference Managers, como Mendeley e ReadCube, que usam os dados indexados para entregar automaticamente os artigos citados em um artigo em processo de ser criado pelos autores. Ou de sugerir artículos. Alguns indexadores, como o EBSCO, também oferecem indexação a nível de revista nas diferentes bases de dados EBSCO especializadas. Novamente, proporcionando mais possibilidades para o artigo e o autor para ser visto. Ser valorizado significa ser medido, de alguma forma, por um conjunto de métricos acordados. Vamos começar com os métricos no nível do artigo. As principais ferramentas na medição do impacto ou do valor de um artigo são o Web of Science e Scopus e a bibliometria. Eles medam o impacto da revista e o impacto de um artigo e estabelecida indiretamente pela revista em que o artigo aparece. Este fator de impacto leva algum tempo para ser produzido, não é imediato. E não considera os novos canais de comunicação científica na internet. Publicação científica é mais e mais online. Não só isso, mas também está aparecendo em novas saídas diferentes, como blogs, software, data sets, e comunicados através de novos meios, meios como blogs, tweets, etc. Muitos dos quais são de uso livre. Então, como vimos ao longo desta conferência, as citações clássicas já não são a única forma de medir o valor de um artigo. Podemos também medir o valor pelas menções nas redes sociais e na internet. Essas novas maneiras de medir a atenção que recebem um artigo são muito valiosas, acho, para os países cujas revistas, em geral, ainda não estão nos sistemas tradicionais como o Web of Science e os Scopus. Estas novas métricas fornecem um feedback importante aos investigadores destes países. Estas são as quatro principais ferramentas de altmetria em uso hoje. E têm diferentes públicos alvos e propósitos, como veremos agora. Vamos começar com o altmetric. O público-alvo é os editores e os indivíduos. O círculo de cor, o donut, reflete a lista de fontes, cada um de uma cor diferente. Azul claro indica Twitter. A fonte é de Twitter. Amarelo para blogs. O artigo foi citado num blog. Vermelho para mídia. O número no meio do círculo descreve a atenção que recebe o artigo. Cielo Brasil começou a usar este serviço para seus artigos. A vantagem deste serviço é que é fácil de compreender. Um círculo e cores. É um número. E é muito visual. Outro serviço, o Impact Story, é para indivíduos e grupos. É abrangente porque inclui não só revistas, mas outras entidades, tais como datasets, software e assim por diante. As métricas de PLOS são apenas para revistas delis. PLUM Analytics fornece relatorios personalizados com base nos dados institucionais enviados antecipadamente para o serviço. Então, não é inmediato. O número no meio do donut é uma contagem para o artigo. Pode-se ver também os detalhes. Por exemplo, os tweets individuais sobre o artigo. Altmetric oferece um bookmarklet de graça. Este bookmarklet pode ser instalado em um browser. E com isto, o usuário pode obter os altmetricos ou donut para qualquer artigo com um DOE, DOE, e não tem custo. Impact Story oferece métricos que cobram vários tipos de entidades. Artigos, datasets, software, slides, etc. Clicar nos botões à direita ofrece maior detalhe. Estes são os indicadores que mostram PLOS para seus artigos. Os downloads, vistas cumulativas e menções nas várias sites da web. O PLOS oferece também um portal de um serviço chamado Article Level Metrics, ALM, para seus artigos. Este é o primeiro registro de um resultado, de uma pesquisa que eu fiz, que resultou em 50 artículos. Podemos ver as métricas do primeiro artigo, seguido pelo Article Usage Reports, com base no conjunto de todos os 50 registros que foram parte dos resultados da minha busca. O PLUM Analytics oferece PLUMX, relatórios personalizados a um nível de instituição, de departamento ou pesquisador. Este é um exemplo da Universidade de Pittsburgh, Departamento de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Para todos os seus artigos, presentações de conferências, tesis, livros, etc. E podemos ver as métricas para um artigo em específico. Estes serviços também têm ferramentas para impedir a manipulação dos números pelos SOC Puppets e BOTs sociais que enviam tweets falsos, blogs falsos, promosión falsa. É a debilidade de ser humano de fazer isto. Então, é um sistema aberto que proporciona uma abordagem um pouco diferente. Mendeley é o Mendeley Institutional Edition. O Mendeley Institutional Edition oferece as métricas ao nível de artigo baseado no seu banco de dados da plataforma Mendeley, que contém as bibliografias dos usuários do mundo do serviço do Mendeley Reference Manager. Ele também tem uma característica única e interessante que relaciona os artigos baixados pelos usuários as suas bibliotecas institucionais, proporcionando, assim, as estadísticas dos padrões de uso real dos recursos da biblioteca. Com estes dados, a biblioteca pode saber se deve aumentar, refinar ou eliminar a assinatura ao conteúdo. Na área de currículo e perfiles dos autores, há iniciativas nacionais como o LATES no Brasil, redes sociais e iniciativas comerciales, como podemos ver nesta slide. Os perfiles e currículo são outra maneira de dar visibilidade ao pesquisador e à sua pesquisa. Até o momento, os principais sistemas de perfil de autor-pesquisador faltam interoperabilidade. Ontem, Cati nos pediu quantos nesta sala tinham 5, 10, 15, até mais perfiles. Bastante gente. Bastante pessoas. Bom, há duas soluções possíveis que têm aparecido. Uma é ORCID, é um esforço aberto criado pela comunidade. E outra é Research ID, uma iniciativa comercial de Thomson Reuters. ORCID cria e mantém um registro de identificadores únicos dos pesquisadores. É um sistema aberto. O ORCID também permite interoperabilidade, que significa ter apenas um perfil que pode ser integrado nas bases de dados de artigos no mundo. Um identificador interoperável também permite análise dos perfiles dos pesquisadores. As colaborações e os resultados nas pesquisas, seja ao nível individual, de grupo, de instituição ou de uma razão. Hoje, recebi as notícias que as universidades de Cataluña e na Espanha decidiram adotar ORCID. Parece que existem poucos sistemas de linking para as citações, e ver as citas. Há os sistemas comerciais da Web of Science e Scopus. E o Cielo Citation Index que agora forma parte. Os únicos sistemas que parecem estar disponíveis abertamente são o Google Scholar e o Academic Search da Microsoft. Neste slide, temos os exemplos de ambos, de artigos de Google Scholar e de Academic Search. E como o usuário pode ver as citas, os artigos que foram citados, fazendo um clique sobre o que está destacado com o círculo vermelho. Este slide mostra três principais sistemas de reference manager. Um reference manager administra as bibliografias e permite a colaboração entre pesquisadores durante o processo de escrever um artigo novo. Então, é importante de estar visível em estes sistemas. O último, o site you like é um sistema que permite compartilhar citas interessantes entre pesquisadores. Agora, eu gostaria de contrastar como um artigo aparece nos diferentes serviços. Aqui está um exemplo de um mesmo artigo em um sistema de compartilhamento de citações, site you like. em um sistema de altmetria, altmetric.com. Em um reference manager, neste caso, Mendeley. Podemos ver quantas pessoas têm este artigo no sistema de Mendeley. É um sistema de linking para citas. em este exemplo de Google Scholar, não podia usar o mesmo artigo, porque o artigo de Bohannon ainda não está indexado pelo Google Scholar. E, finalmente, sistemas de recomendação são muito importantes para a visibilidade, porque recomendam artigos com base no perfil do pesquisador, com base a pesquisas feitas recentemente, etc. Estes sistemas trazem a atenção dos pesquisadores aos artigos de interesse ideal, mas que não são necessariamente parte de um conjunto de resultados de uma busca. Isto é uma boa maneira de dar visibilidade aos artigos, porque saem como recomendações, ou seja, novas informações para o usuário. Muito obrigado. Aplausos